Música Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre por que a tomada de Monte Castelo na Itália pelos combatentes brasileiros da FEB foi tão importante para a campanha aliada na Itália. Música Em novembro de 1944, as forças aliadas na Itália, sob comando do general Mark Clark, tinham libertado cerca de dois terços do país, restando apenas o norte fortemente industrializado, o último refúgio do nazifascismo naquele país, com um número estimado em quase um milhão de soldados alemães e italianos dispostos ao sacrifício supremo para salvar o moribundo regime de Mussolini, na época um mero fantoche de Hitler. No entanto, em novembro de 1944, os aliados se depararam com uma formidável defesa montada numa região montanhosa dominada pelo Monte Castelo. A partir daquele monte, os alemães conseguiam observar os movimentos à volta, orientando com precisão letal o seu fogo de artilharia, e realizando ataques rápidos e concentrados contra posições aliadas mais fracas. Para vencerem na Itália, os aliados precisavam passar pelo Monte Castelo, guardado por elementos do grupo de exércitos C alemão, composto pelo décimo, pelo décimo quarto e pelo exército da Ligúria, com a região do Monte Castelo sob a responsabilidade da docentésima trigésima segunda divisão de granadeiros, uma unidade formada quase exclusivamente por veteranos da frente oriental, e por isso, vista pelos aliados como uma divisão muito experiente e combativa. No total, os alemães tinham na área cerca de nove mil soldados, comandados pelo experiente general von Geblens, que tinha se destacado em Stalingrado. O ataque ao Monte Castelo ficou sob a responsabilidade dos brasileiros da FEB, comandados pelo general Mascarenhas de Moraes, com os primeiros ataques ocorrendo no final de novembro de 1944, quando ficou bem evidente que a força alemã era muito mais forte do que inicialmente estimado. Foram feitas novas tentativas em dezembro, mas o inverno muito rigoroso e a tremenda força alemã na área impediram novamente o sucesso da missão. Foi apenas no dia 18 de fevereiro de 1945, após a melhora do clima invernal, que o 5º Exército dos Estados Unidos, no qual a FEB estava inserida, decidiu atacar em força toda aquela região. O ataque decisivo começou às 6 horas da manhã do dia 21 de fevereiro, envolvendo o Batalhão Uzeda, o Batalhão Franklin, e o Batalhão Ciseno Sarmento da FEB. Graças a uma ação muito bem coordenada com a artilharia do general Cordeiro de Farias, os brasileiros alcançaram o cume do Monte Castelo às 17 horas e 30 minutos daquele dia, antes dos americanos alcançarem os objetivos secundários na região. Objetivos que, aliás, só foram alcançados graças a uma ajudinha dos brasileiros, que, como já tinham conquistado o Monte Castelo, ofereceram um apoio importante para as unidades americanas, que não conseguiam vencer a resistência alemã. No total, 417 brasileiros foram mortos ou feridos naquela batalha. Mas quão importante foi a conquista de Monte Castelo para toda a campanha italiana? Graças à tomada daquela posição, toda a defesa alemã se desmoronou, enfraquecendo a chamada Linha Gótica, uma longa sequência de posições defensivas em profundidade, que os alemães iam montando para ir barrando o avanço aliado. E como os alemães não acreditavam que isso pudesse acontecer antes de março, não tiveram tempo de reforçar posições defensivas mais ao norte. No entanto, a missão da FEB não acabou em Monte Castelo, com os brasileiros enfrentando, entre os dias 14 e 17 de abril de 1945, a famosa Batalha de Montese, a mais custosa para os nossos combatentes, e que resultou em 426 mortos e feridos. A campanha de sucesso da FEB foi coroada entre os dias 26 de abril e 1 de maio de 1945, em Colecchio e Fornovo de Taro, quando soldados brasileiros, em inferioridade numérica, lançaram-se sobre toda a 148ª Divisão Alemã, apoiada por elementos da 90ª Divisão de Granadeiros e de duas divisões italianas. Graças a uma genial manobra de cerco e uma habilidosa negociação, no dia 1º de maio, os brasileiros capturaram toda a 148ª Divisão Alemã, e elementos de outras divisões alemãs e italianas, totalizando quase 15 mil prisioneiros. Marcando a primeira vez em toda a campanha italiana, em que uma divisão alemã inteira foi capturada em combate. Uma glória que coube aos combatentes brasileiros da FEB, uma vitória recordada até hoje naquela região da Itália. Música ...d'Itália. Então darei o dia a esses cantos. Graças a Deus. Música Música Você sabe onde é o velho, velho do amor um doigênio Das irmãs do chão de saos, da goa e terra e de paio Das champanhas onde é corpo, das irmãs do chão de irmãs Venham das praias chelosas, das montanhas aterrões Se o pai vai te chegar, das margens e das morrilhas Dos verdes mares pra rios, da minha terra na paz Por mais terra se a percorar na pervida de seu pai Sempre vai te parar, sempre deve por mim Vigência e sempre se for em que ganha de virar Nossa vitória final é virar do meu fuzil Ai, a santo meu coração, a glória do meu cantinho A santo meu ideal, a glória do meu Brasil Por mais terra se a percorar na pervida de seu pai Sempre vai te parar, sempre deve por mim Vigência e sempre se for em que ganha de virar Nossa vitória final é virar do meu fuzil A glória do meu olhar, a glória do meu Brasil A santo meu ideal, a glória do meu Brasil Agora vai te dar. Obrigado.